Nesse vídeo eu vou te mostrar e te ensinar como você vai importar todos os endereços da sua rota da Shopee direto para o roteirizador circuito em menos de 30 segundos. Fala rapaziada, Pedro Torres aqui trazendo mais um conteúdo sensacional para vocês. Então se você quer saber como minimizar tempo e custos de deslocamentos indesejados na sua rota da Shopee, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para não perder o conteúdo. Fechou? Já fez? Então bora para o vídeo. Primeiramente, o que você precisa saber é que o aplicativo Circuit é um roteirizador que minimiza custos de deslocamento e tempo durante a sua rota. E isso para nós entregadores é de suma importância, porque além de minimizar custos e tempos, facilita o dia a dia das nossas entregas. Porém, eu não vou entrar em muitos detalhes em relação ao aplicativo Circuit nesse vídeo, pois eu já fiz um vídeo do Circuit, eu vou deixar o link na descrição, tá? E lá você tira suas dúvidas em relação ao Circuit. O intuito desse vídeo é te ensinar na prática como você vai transferir todos os endereços da sua rota da Shopee direto para o Circuit, beleza? Eu gravei no dia que eu carreguei na rota com todos os endereços no aplicativo, no meu celular, e vou mostrar para vocês agora na prática. E no final eu volto aqui para contar alguns detalhes importantes que você vai precisar saber para você poder fazer aí no seu aplicativo aí na sua casa, beleza? Ah, peraí! Vou passar para vocês aqui uma dica imperdível de como você vai ganhar dinheiro além das suas entregas vendendo pelos aplicativos do Mercado Livre, Magalu, Shopee, Amazon, entre outros. Sem enrolação, não é robô, não é tigrinho, amarelinho, pirâmide, nada desse tipo, tá? Uma que eu não ia indicar nada disso aqui para vocês. É o contato da Caena. Ela vai te ensinar a vender como afiliado, é isso mesmo. Sem enrolação, você não gasta o seu dinheiro, ela vai te explicar como é que funciona passo a passo e te interessando, você fecha ou não com ela. Se você clicar nesse link e falar que veio pela Torre de Transportes, ainda tem 10% de desconto. Fatura de R$100 a R$500 por dia só com o seu celular da sua casa. Você fatura além das entregas, agora como afiliado vendendo pelo seu celular. Sem precisar colocar o roxo, sem precisar aparecer. Link vai estar na descrição e bora faturar. Fala rapaziada, estou aqui carregado, se vai dar para pegar aí, estou carregado aqui e estou com o aplicativo ligado. Vou ensinar vocês como importar todos os endereços, está vendo? Todos os endereços direto para o circuito, tá? Isso é 30 segundos que você faz, não precisa ficar copiando endereço por endereço e vai tudo direitinho, com o número de parada, com o endereço completo. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes, mas antes eu quero agradecer meu parceiro Caio que me orientou, me deu essa dica, fez um videozinho me mostrando e quero agradecer ele em primeira mão aqui por ter me ajudado em relação a isso e agora eu vou compartilhar esse aprendizado que eu tive com vocês, beleza? Vocês vão vir aqui, colocar aqui, compartilhar a tela do celular. Parte ó, pendente, vou iniciar a rota, tem 132 pacotes, tá? Então vai selecionar pendentes, está vendo? Você vai nessa setinha para baixo aqui na parte superior, do lado de mostrar no mapa. Tem certeza de que deseja baixar todos os pedidos da lista pendentes? Confirmar. Download concluído, está vendo? Salvo na pasta de downloads. Aí você vai fazer o seguinte, vai abrir o circuit. Lembrando, isso é somente pelo Android, tá? Somente pelo Android, pelo iOS não vai. Bota, coloca criar rota. Continuar. Vai nos três pontinhos do lado direito. Importar a planilha. Vai vir aqui, ó, veio aqui, ó, 10 do 5. Clica, ó, importando o seu arquivo. Precisa de ajuda para importar a sua rota. Vamos lá. Ó, você vai selecionar aqui. Sequência, que é a ordem, está vendo? Sequência e Destination Endereço. Andress. Essas duas opções somente. Você vai próximo. Concluído. Ó, acabou de selecionar. 132 paradas. Está tudo aqui, ó. Vou aproximar aqui, ó, está vendo? O roteiro está todo aqui, ó. Agora você vai otimizar a rota. Porém, antes de otimizar a rota, verifica o endereço de partida, tá? Ó. Coloque o seu local atual. E sem volta. Você não vai voltar para a base. Não usar destino. Concluído. Agora você otimiza a rota. Ó, otimizando a rota. Ó, rota otimizada. Aqui ele fala 132 paradas. Porém, isso são pacotes, tá? São 132 pacotes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O primeiro endereço, ó. Avenida Doutora Dilson Rodrigues 2000. Está vendo? Parada 1. O número do pacote está aqui do lado desse bloquinho de nota aqui. Esse símbolozinho, esse ícone, ó. Pacote 29. Aí, na Avenida Doutora Dilson Rodrigues 2000 também, ó. Parada 2. Só que é para o mesmo local. Ó. Pacote 38. Avenida Doutora Dilson Rodrigues 2000, ó. Tem outro. Pacote 34. Ó. Avenida Doutora, está vendo? São tudo pacotes, ó. Tudo para o mesmo endereço, ó. Todos esses 2000 aqui, ó. Estão vendo? Ó, bate ela. Ó, até aqui, ó. Até o 14. São desse mesmo endereço. 2000, Doutora Dilson Rodrigues. Está vendo? Aí, do lado desse bloquinho, ó. 41, 42, 32. São os pacotes que você vai pegar lá. Então, já deixei separado. Ali na... Por dezena. Do 1 ao 10. Do 20 ao 30. Do 30 ao 40. Do 40 ao 50. Já deixei separado dessa forma lá. Então, o 30, já sei que está desse canto aqui. Aí, eu já vou e vou direto lá. O 40 está naquele canto. Já vou e já pego ali, entendeu? É assim que você vai fazer. Aí, você clica aqui. Iniciar a rota. Está vendo? Estou aqui no galpão. E vai, ó. Navegar. Siga na direção nordeste, na Avenida Prefeito Luiz Latorre. E é assim que faz. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário que eu vou responder. Beleza? Detalhes importantes. Você só consegue importar a planilha do jeito que eu mostrei? Pelo Android. Pelo iPhone, você não vai conseguir, porque não aparece a opção de importar a planilha no circuito. Pelo iPhone. Porém, isso não vai ser empecilho. Porque para você ter o aplicativo da Shopee no seu celular, tem que ser pelo Android. Não tem como ser pelo iPhone. Então, isso não vai te impedir de fazer pelo Android. Beleza? Uma particularidade que eu gosto no aplicativo do Circuit é que você não precisa do Google Maps ou Oase para se deslocar para o próximo destino. No próprio aplicativo, você coloca navegar, ele já te leva para o próximo destino no próprio aplicativo do Circuit, sem ter que abrir o Google Maps ou Oase. Isso é um ponto positivo do aplicativo. O aplicativo do Circuit é um aplicativo gratuito para você baixar. Porém, para utilizar dessa forma como eu ensinei, tem que ser a versão paga. Por quê? A versão gratuita só permite 10 endereços roteirizados. Na versão paga, é ilimitado. E no caso da Shopee, não vai ter só 10 endereços. Vai ter vários, centenas, como vocês viram aí. Porém, para você que faz rota diariamente assim como eu, é um investimento muito válido, pois compensa e otimiza tanto o nosso tempo quanto o nosso custo de deslocamento, facilita demais. E o valor dele no dia da gravação desse vídeo é de R$ 59,90 por mês. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Play Store, do Circuit, o aplicativo correto aí para você só clicar e baixar ele sem ter erro de baixar algum outro diferente. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está precisando agilizar a rota da Shopee. De repente, com esse auxílio, ela consegue até pegar duas rotas no dia, porque vai otimizar o tempo. Se assistiu até aqui, conto com a sua colaboração gratuita de deixar o seu like. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. É muito rápido para você e é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos como esse aqui. Nos acompanhe lá no Instagram também, lá eu posto stories e dicas diárias para vocês acompanharem mais de perto no Tete a Tete a gente nas entregas. Fechou? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.